Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era aberto, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jamie Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Peço a guitarra, você parou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com Vieticons Era um garoto que como eu Amava os Beatles e o Rolling Stones Tirava o mundo Mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca a sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos Não vê garotas Só a gente volta cair no chão A sua país não voltará Pois está morto no Vieticão Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones No peito e no coração não há Mais duas medalhas e sim Tchau 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 Tchau